Boa tarde, meus amigos! O que foi esse final de semana? Fiquei até sem ar! Jogadas singulares, estratégias únicas e muita bala nessa reta final do Campeonato Nacional de Point Blank. Vem comigo saber tudo o que rolou! Cada dia que passa, a competição fica mais e mais acirrada. As equipes que chegaram aqui já tem o seu lugar na próxima temporada do CNPB, mas isso não diminui a vontade de querer ganhar o título. Por termos o inesperado resultado de domingo, mantendo a Valhalla na cabeça da tabela, deixando as grandes equipes 2K, Black Dragons e Estompa em maus lençóis. Já na Liga Tarântula, teremos a semifinal entre Genesis Sports vs Royal Gaming Girls e Wise Ladies vs Girls 4DQ. Dois jogões que merecem muitos holofotes, porque essas meninas estão jogando muito. E por último, mas não menos importante, a Liga de Fox. Tem a sua decisão importantíssima na tabela de repescagem, definindo a semifinal para a próxima semana. E para esse final de semana de Carnaval, teremos uma folguinha na Liga Elite, mas isso não impedirá nada nos jogos da Liga Tarântula e de Fox. Teremos a semifinal da Liga Tarântula e 4 jogos transmitidos pela Liga de Fox. Então, já sabe, né? Vai preparando aquela pipoquinha marota para assistir o CNPB no final de semana. E mais um CNPB News vai ficando por aqui. Não se preocupem, porque na quarta-feira de cinzas estaremos aqui com mais um resumão do CNPB e muita novidade. Lembre-se de acompanhar a tabela completa da competição e todas as notícias sobre o cenário competitivo do PB Brasil nos sites de esportes. A gente se vê semana que vem, galera! Um beijo! Fui! 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 Fui!